Olá, eu sou a Heloísa e hoje vamos falar de gêneros textuais. Os gêneros textuais servem as mais diferentes situações de comunicação necessárias ao ser humano. São as formas pelas quais nós nos comunicamos. Entre os gêneros textuais existem diversas divisões e subdivisões e agora especificamente iremos falar dos gêneros jornalísticos. Os gêneros jornalísticos são gêneros divididos entre informativos e opinativos. São as funções que circulam dentro de um jornal, de uma revista, de uma mídia em geral. Dentro desses tipos existem várias subdivisões. Dentro dos gêneros informativos nós temos a notícia, a reportagem e dentro dos gêneros opinativos nós vamos ter o editorial, o artigo de opinião. Hoje especificamente falaremos do editorial. O editorial é uma sessão reservada do jornal ou da revista a fim de expor naquele jornal ou naquela revista a posição da instituição que está ali por trás. Isso quer dizer que o editorial serve para posicionar o suporte, ou seja, o jornal ou a revista diante de algum assunto polêmico ou atual que está ocorrendo na sociedade. Isso então enquadra ele nos gêneros opinativos e faz com que ele seja um gênero que mistura a tipologia dissertativa e argumentativa, pois todo gênero opinativo tem por finalidade o convencimento do seu leitor ou interlocutor. O editorial, ele tem uma estrutura muito parecida com outros gêneros opinativos, como o artigo de opinião ou a carta aberta, que é a apresentação inicial da tese central. A tese central é a ideia, ou seja, a opinião central do texto, a qual vai ser defendida durante o discorrer daquele momento. Na sequência da apresentação da tese central, nós temos a apresentação de dados. É aqui que entra o tipo dissertativo. Na apresentação de dados, eu vou fornecer ao meu leitor informações que justifiquem a minha exposição de opinião. Então, eu não posso simplesmente opinar em um editorial. Eu tenho que expor fatos e dados que justifiquem essa opinião. Após a apresentação de dados, é o momento em que eu vou argumentar. O que é argumentar? É fazer essa ligação entre a minha opinião e os dados que eu apresentei, fazendo com que isso sirva para o convencimento do leitor. Sem argumentação, um texto fica vazio, porque ele não consegue fazer o link, a ligação, de todos os elementos textuais para dissertação e argumentação. Ao final da argumentação, em geral, apresenta-se uma conclusão e resume todo o texto e mostra ao leitor a finalidade real daquele texto. Em alguns momentos, também na conclusão, pode ser apresentada uma nova tese ou uma nova hipótese para que o leitor, interlocutor, fique a pensar e refletir sobre aquilo que foi colocado. É importante salientar que o editorial é a marca política, ideológica, é uma resposta à sociedade daquele suporte em que você está lendo. Então, se você ler um jornal ou uma revista e discordar daquele editorial, provavelmente haverá marcas dessa posição do jornal em todos os gêneros textuais, mesmo nos informativos. É importante lembrar também que no editorial, a empresa se posiciona através da voz do editor ou do redator-chefe, que é quem assina aquele texto. Apesar de assinar o texto, não é responsabilidade única do redator-chefe ou do editor trazer essa opinião para si, e sim da empresa ou da instituição a que ele representa. O editorial, geralmente, se localiza no início do jornal, entre as suas primeiras páginas, marcando, assim, todas as produções que serão reveladas naquele momento e, geralmente, antecipando algumas reportagens ou notícias que estão naquele suporte. Bom, por hoje é só. Muito obrigada e até mais!